Meu nome é Fábio Menezes. Nesse vídeo nós iremos conhecer como importar o seu banco de dados de um arquivo Backpack utilizando o Azure Data Studio. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Utilizando o Azure Data Studio, nós iremos clicar no botão Extensões para instalar o pacote de administração e funcionalidades do SQL Server. Também é possível utilizar, lógico, no seu banco de dados SQL do Azure. Clicando no pacote, vemos que o mesmo já se encontra instalado, pois eu já executei este procedimento anteriormente. Sendo um processo muito simples, onde aqui neste botão de desinstalação, você irá encontrar um botão de instalação e basta clicar e ele rapidamente será instalado. Portanto, nesse pacote temos, além de outras funcionalidades de gerenciamento do seu banco de dados, existe a opção de implantar e extrair arquivos Backpack e exportar arquivos Backpack. Este último, que será utilizado em nosso vídeo, encapsula o esquema de banco de dados e os dados armazenados em tabelas. Para facilmente migrar este seu banco de dados para outro servidor ou, quem sabe, migrar o seu banco de dados do on-premises para a nuvem. Lembrando que este arquivo é de formato aberto, ou seja, qualquer pessoa pode entender como o código-fonte foi desenvolvido para, inclusive, melhorar o projeto. Clicando no botão conexões e efetuando a conexão no meu banco de dados SQL do Azure, nós iremos clicar com o botão direito na instância do meu servidor e escolher a opção aplicativo de camada de dados. É nesta próxima janela que ele exibirá a etapa para seleção do que nós iremos executar. Neste caso, criar um banco de dados a partir de um arquivo Backpack, ou seja, uma importação tanto do esquema, dos seus objetos e dos dados contidos nas tabelas. Clicamos no botão próximo, selecionamos agora o arquivo localizado no meu computador e o servidor de destino já foi selecionado quando clicamos com o botão direito. E logo abaixo nós iremos definir o nome do banco de dados que será criado. Percebam que ele já detectou automaticamente a informação inserida dentro do arquivo do projeto. Clicamos em próximo, temos aqui uma etapa apenas para apresentar as opções escolhidas nas etapas anteriores. Para iniciar o processo, clicamos no botão importar. E na aba tarefas, temos aqui o progresso de importação. Finalizado com sucesso, nós podemos atualizar a estrutura de pastas contida na minha instância SQL Server. E temos aqui o nosso novo banco de dados com as suas tabelas. E ao clicar em uma delas, com o botão direito, nós podemos executar uma consulta simples de obter os meus registros primeiros. Ou seja, nós percebemos e comprovamos que além das tabelas, os dados foram importados com sucesso. É dessa forma que podemos importar assim o nosso banco de dados gratuito disponibilizado no GitHub para a comunidade. É isso mesmo, uma iniciativa do Hugo Venturini e minha, com auxílio e contribuição inicial do Rafael Rabaquin. Então, se você quer uma base para estudar a linguagem SQL e elaborar seu curso ou treinamento, é aqui que você vai encontrar este material. Contribua você também com esse projeto e não esqueça de citar para fortalecê-lo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar as dúvidas comigo. Até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.